Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Folô do sol, tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você que é da nação botafoguense Que começa a acompanhar a partir de agora Mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br Botafogo Oficial No programa de hoje temos sempre muitas atrações imperdíveis Os jogos de boas vitórias do Botafogo na base Boas notícias também em outros esportes do Pantera E muito mais Também, claro, a preparação do time para a Série D Do Campeonato Brasileiro Curiosidades também sobre os nossos adversários Nossos rivais da primeira fase da competição Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora curtir quais são os principais destaques Do programa de hoje E o primeiro assunto do Botafogo News de hoje É a classificação do Botafogo pelo quarto ano consecutivo Às semifinais da Supercopa São Paulo de futebol americano Com o seu time, o Botafogo Charles No domingo, Enlémio Pantera não decepcionou E bateu o time de Jundiaí O paulista Ocelotes pelo placar de 26 a 2 Na sua tela agora, os demais resultados Das quartas de final da competição Além de Botafogo 26 Paulista Ocelotes 12 Tivemos também São Paulo Storm 36 a 13 No Vipers Army O Campo Grande Grave Diggers 36 a 0 no Belândia Lobos E o Corinthians Steam Rollers 30 a 7 no Empire Lame Lizards Com isso, as semifinais serão realizadas Entre Campo Grande Grave Diggers E Botafogo Challengers Além de São Paulo Storm e Corinthians Steam Rollers As semifinais acontecem no próximo domingo Mas com horário e local ainda indefinidos Ainda serão definidos, serão revelados Pela Federação de Futebol Americano do Estado de São Paulo O musste fim a futebol Pela Federação de Futebolcan E no ciclismo, mais um pote para a equipe do Botafogo de ciclismo, que também representa Ribeirão Preto. Nós tivemos no domingo o Maurício Knapp, que foi o quarto colocado na penúltima etapa da Copa Rio de Ciclismo, disputado na enseada de Botafogo no Rio de Janeiro. Além dele, Giovanni de Oliveira ficou em sétimo lugar na categoria Elite Masculina. O título ficou com o Murilo Afonso, de São José dos Campos. A próxima competição do Botafogo, sua equipe de ciclismo, será o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que acontecerá entre quinta-feira e domingo na cidade de Araraquara. Vamos destacar agora os jogos das categorias de base do Botafogo no último sábado pela manhã. Décima segunda rodada, os paulistas sub-15 e sub-17, com duas boas vitórias para o Pantera. Começando pelo sub-15, nós tivemos apenas um gol. Vitória de 1x0 para cima do Palmeirinha, nesse cruzamento, em que o zagueiro Alexandre subiu mais alto do seu marcador e de cabeça estufou a rede do time de Porto Ferreira. Final de jogo no CT Manoel Leão, 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeirinha de Porto Ferreira. O Botafogo segue invicto na competição, 23 pontos, liderando a sua chave. Vamos agora confirmar quais foram os resultados dessa importante rodada do paulista infantil. Nós tivemos o São Carlos perdendo em casa para a Internacional de Limeira. Botafogo 1, Palmeirinha 0 e a Ferroviária 2 e Lemense 3. Só corrigindo, essa é a décima primeira rodada, não a décima segunda, décima segunda é a próxima rodada. Portanto, décima primeira rodada. A classificação atualizada, nós temos o Botafogo em primeiro com 23 pontos, a Inter de Limeira em segundo com 22, a Ferroviária em terceiro com 16 e o São Carlos hoje fecha o G4 com 15 pontos ganhos. Em quinto nós temos o Palmeirinha com 9, o Veloclube com 9 pontos e o Lemense, sétimo colocado com apenas 3 pontos. Lemense que venceu a sua primeira partida na competição. Com 23 pontos, o Botafogo já está classificado à próxima fase da competição. Pulando agora uma categoria, 7 gols. Um bom jogo de futebol, jogo quente, com 4 expulsões, 3 pelo Palmeirinha, 1 pelo Botafogo, o meio a Mikael, acabou sendo expulso na segunda etapa. Bom para o Botafogo, venceu por 6x1 e se garantiu por mais uma rodada entre os 4 melhores da sua chave. No CT Emanuel Leão, o Pantera buscava a reabilitação no Paulista Sub-17 e conquistou uma goleada. O primeiro gol é de Pedro, aproveitando o rebote do goleiro. O camisão se antecipa e toca para o fundo das redes. Pedro, camisa 11, abre o placar no CT Emanuel Leão para o Botafogo. 1x0, para cima do Palmeirinha. De novo, Juninho bate cruzado e Pedro chega antes para tocar para o fundo do gol. 1x0, Botafogo. Na sequência, Mikael faz o cruzamento e Danilo vai ganhar de dois zagueiros para bater cruzado e marcar o segundo do Pantera. Repare que a bola toca na trave antes de entrar. Danilo amplia o marcador para o Botafogo. 2x0, em cima do Palmeirinha. Chute cruzado de Danilo com a perna esquerda. Sem chance de defesa para o goleiro do Palmeirinha. Na sequência, boa tabela no ataque. E Mikael, de perna direita, marca o terceiro do Pantera. 3x0, Botafogo. Ainda na primeira etapa, com Mikael, camisa 10. No replay, mais uma vez. Ele invade a área e bate de perna direita no cantinho sem chances para o goleiro adversário. Contra-ataque rápido do Botafogo, puxado por Pedro. Ele invade a área e cruza na medida para Juninho. Ele pega de primeira com a perna esquerda e marca 4x0 para o Botafogo ainda no primeiro tempo. Não perca as contas. Agora com Juninho, de perna esquerda, 4x0 fogão. No comecinho da etapa complementar, o Palmeirinha desconta. Faz o gol de honra com Luiz, na saída do goleiro Felipe. Mas o Botafogo era melhor. Mandava na partida. Pedro coloca agora Vitor Diego na cara do gol. E ele não desperdiça. De perna direita, marca o quinto gol do Botafogo. Bem colocado ao volante do Pantera. Apareceu livre e apenas teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. O sexto gol saiu já nos minutos finais. Mais uma boa tabela. No ataque do Botafogo, Pedro invade a área jogada individual. E bate colocado no canto. Fechando, portanto, a goleada do Pantera. Botafogo 6. Palmeirinha de Porto Ferreira, apenas um. E o Pantera se mantém entre os quatro primeiros do grupo 3. Vamos agora aos resultados. Na décima primeira rodada, no Paulista, Sub-17. Em São Carlos, tudo igual para São Carlos e Inter de Limeira. 2x2. Botafogo 6. Palmeirinha 1. E a Ferroviária foi surpreendida em casa, também no Sub-17. 4x3 para o Le Mense, que venceu a sua primeira na competição. Em primeiro, já classificado, o Velo Clube com 22 pontos. Em segundo, a Inter de Limeira com 18. O Botafogo voltou ao terceiro lugar com 15 pontos. Em quarto, o São Carlos, também com 15. Em quinto lugar, a Ferroviária com 12 pontos. Em sexto lugar, o Palmeirinha com 6. Em último lugar, já sem chance de classificação, assim como o Palmeirinha, o Le Mense, com apenas 4 pontos ganhos. Na próxima rodada, Paulista, Sub-15 e Sub-17, a partir das 9 horas da manhã deste sábado, dia 27, Velo Clube Botafogo, lá no estádio Benito Anhelo Castelano, em Rio Claro. Palmeirinha e São Carlos, em Porto Ferreira. Ferroviária e Internacional de Limeira, em Araraquara. O Botafogo tem 96 anos de história. O Botafogo é um sentimento que nos une. Compreendemos que é muito mais do que somente futebol. É o Santa Cruz em um dia grande. É o Santa Cruz em um dia grande. É sair roubo, de tanto gritar. Com sentimento sem fronteiras. Pra que time você torce? Botafogo! É uma herança de pai para filho. Um gol aos 47 do segundo tempo. É loucura. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! A Vila Tibério! A Vila Tibério! Nossa torcida empurrando. Pela vitória. A verdadeira paixão pelo futebol. Pela vitória, pela nossa história. Pelas cores que nos unem. Existem muitas maneiras de sentir a paixão pelo futebol. Mas nenhuma tão autêntica. Como ser botafoguense! O assunto agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. Na última semana, o Botafogo disputou seu segundo jogo treino preparatório para a competição. Mais uma vitória. Depois de vencer o São Carlos por 2 a 0. Agora o time de Marcelo Veiga meteu 1 a 0 para cima do Lemense. Confira como foi. Bola rolando em leme para mais um jogo treino do Botafogo em preparação para o Brasileiro da Série D. Após a cobrança do tiro de meta, a bola vai sobrar com o Guaru. Do meio da rua, ele arrisca o chute e leva perigo ao gol da equipe do Lemense. Cobrança de lateral para o Pantera no ataque. Guaru fica com a sobra, tenta fazer o passe. Mas dessa vez, melhor para o goleiro adversário. Sempre ele de novo. Guaru levanta a bola na área. E Francis quase marca na dividida. Agora a jogada do gol. Bela trama ofensiva. Daniel vai receber na entrada da área. Faz o cruzamento. E a bola sobra com o Guaru. De pé na esquerda, de primeira. Ele marca um belo gol para o Tricolor fora de casa. De novo o lance para você. Daniel tenta o cruzamento. A zaga afasta mal. E Guaru pega de primeira no cantinho. Sem chance de defesa. Para o goleiro adversário. Botafogo na frente no jogo treino. Um para o Pantera. Zero para a equipe do Lemense. O Lemense responde no contra-ataque. Mas Neneca sai do gol e afasta o perigo. Na continuidade da jogada. Ninguém aparece para trocar para o fundo do gol. Botafogo se salva nesse lance. Elton Luiz arrisca de longe. O goleiro defende. De novo Elton Luiz faz o cruzamento. O goleiro afasta o lance da área. Na sequência, Mike bate cruzado. E a bola sobra com o Nunes. Ele ajeita para trás. E Guaru chuta por cima. Da meta do Lemense. Tem mais Botafogo no ataque. Elton Luiz rola para trás. E Guaru bate com o perigo. E o goleiro salva em dois tempos. Lemense sempre no contra-ataque. O chute passa por cima. Elton Luiz no cruzamento. No escanteio. Confusão na pequena área. E quase, quase o Botafogo marca o seu segundo gol. Já no segundo tempo, com os jogadores reservas do Botafogo, o Lemense tenta na bola parada. E a bola passa muito perto. Agora, grande jogada de Canela. Por entre as pernas do marcador, ele puxa o contra-ataque. Toca para Baratela. Mas a defesa corta o lance. Cruzamento na área de Samuel Santos. Cabeceio de Jardel. E o goleiro salva o que seria o segundo gol do Pantera. Na sequência, de novo, Samuel Santos faz o cruzamento. E agora, a bola para nas mãos do goleiro do Lemense. Lemense tenta no chute cruzado. E João Lucas faz boa defesa. Agora, no último lance, cobrança de falta. E João Lucas pega no cantinho. Final de jogo. Um para o Botafogo. Zero para o Lemense. 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 E agora, olha só, na proximidade do início da Série D, vamos começar a apresentar algumas curiosidades e informações dos nossos primeiros adversários na competição nacional. Nesse domingo, portanto, no dia de ontem, em Xerém, no estádio Marrentão, o Duque de Caxias devolveu a derrota de 2x0 para o americano no jogo de volta da semifinal da Taça Corcová, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Duque de Caxias buscando seu acesso à primeira divisão do Campeonato Carioca, devolveu essa derrota por 2x0, mas nos pênaltis não foi feliz e teve o sonho adiado da volta à elite do futebol carioca, adiado. Logo aos dois minutos, o Duque de Caxias abriu o placar com o Dudu, com uma meia bicicleta, um gol meio estranho, mas já fazendo a festa do time Tricolor da Baixada, em Xerém, no estádio Marrentão. Muita festa para os jogadores, a comissão técnica e a cachorrada. Olha só, cachorro em campo festejando o primeiro gol do Duque de Caxias. O Totó foi para a galera comemorando bastante. O segundo gol veio aos 11 minutos, com Paulinho Guará de cabeça. 2x0 a decisão foi para a cobrança de penalidades máximas. Decisão da semifinal da Taça Corcovado, a Série B do Campeonato Carioca. Na segunda cobrança, o Duque de Caxias. O Dudu, que marcou o primeiro gol, agora não foi bem. Bola na trave, desperdiça. A segunda cobrança do Duque, a decisão por pênaltis da semifinal da Taça Corcovado. Você vai ver de novo na repetição, tentou bater no ângulo, a bola bateu no travessão e foi direto para fora. O Duque em desvantagem na decisão por pênaltis. Na terceira cobrança, o Thiago Spice pegou mal na bola, a bola passou ao lado do gol do americano. Despediça, portanto, mais uma penalidade, ficando em desvantagem na decisão por pênaltis. Lá no Estádio Marrentão, nesse último domingo. Já no finalzinho, ali o Léo Guerreiro mandou para o meio do gol, estufando a rede, fechando em 4x3 a decisão por pênaltis da semifinal da Taça Corcovado. Festa no Estádio Marrentão, a final vai ser disputada entre americano e português da Taça Corcovado, a Série B do Campeonato Carioca. Só lembrando que o Duque de Caxias, folga na primeira rodada da Série D, só estreia na rodada seguinte, no dia 19, contra o Vila Nova, lá em Nova Lima, Minas Gerais. Nas próximas semanas, vamos, claro, falar sobre bastante dos outros adversários, como o Gama, que essa semana inicia uma sequência de amistosos no México. Vai fazer uma intertemporada no México, fazendo vários jogos. É claro, a gente vai trazer aqui todos os detalhes, também a preparação dos nossos principais adversários. E nessa quarta-feira, 13h30 da tarde, em Piracicaba, o terceiro jogo treino do Pantera. Agora o adversário vai ser o 15 de Piracicaba, que treina aqui, se prepara para jogar a Copa Paulista deste ano. Portanto, estamos chegando agora ao final do Botafogo News desta semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Procure sempre acessar e se inscrever no canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Grande abraço a todos e até a próxima semana. A galera do Pantera não é mole A galera do Pantera não é mole